Minha gente, meu povo, aquele velho ditado, né? Mais minha amada cidade querida de Anápolis. Estamos aí, momento de eleição e eu venho me apresentar como candidato a vereador. 27 anos de idade, casado, pai de dois filhos. Heitor e Ana Gabriela, casado com a Yudiane há 9 anos. E pela graça de Deus, estamos aí, trabalhando, rompendo as barreiras. E agora com um novo desafio. Convido a você para juntos sermos a mudança que a Anápolis precisa. A Anápolis precisa de uma educação rotina. A Anápolis precisa de uma saúde preventiva. A Anápolis precisa de pessoas que fiscalizam o dinheiro público. Somos a cara do povo. Somos gente da gente. Venha comigo. Curta a nossa página. Hashtag eu apoio o Gabriel Antônio. Entre em contato conosco pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. E eu tenho certeza que nós faremos a diferença. Chega de bababá. Chega de disse-me-disse. Chega de conversinha fiada. Vamos para cima. Chegue nos olhos. E eu tenho certeza que nós juntos vamos ter a vitória. Forte abraço. Que Deus nos abençoe. E eu tenho certeza que nós vamos ter a vitória. E eu tenho certeza que eu vou ter a vitória.